Salve, salve, pessoal! Muito bom ver vocês por aqui. O programa de hoje vai estar muito legal, por isso nós teremos os quadros Super Resenha, apresentado por mim, o Super Leitor BR, do Adalberto Bernardino, e, é óbvio, o Antenado, com o nosso amigo Big Mal. Portanto, convido vocês a ficarem até o final, conferir tudinho, porque estamos cheios de novidades pra vocês. Mas, não se esquece, já vai dando aí a curtida, já vai, caso não seja inscrito, se inscrevendo aqui no canal Grandes Heróis BR, chamando amigo, chamando amiga, pois essa comunidade precisa crescer, afinal, aqui nós só falamos de super-heróis brasileiros. Posso contar com vocês? Então vem junto, é logo depois da vinheta. Solta aí, Big Mal! Salve, salve, pessoal! Aqui é o Logrobo e é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês pra falar desse assunto que tanto nos agrada, que são os super-heróis brasileiros e suas revistas de histórias em quadrinhos. Pois bem, hoje estou aqui pra falar pra vocês a respeito de um personagem muito legal, que é o Gatuno. Olha que visual maneiro do Gatuno, né? E esse personagem foi criado por esses caras aqui, ó. O Rogério Zicati, beleza? E o Marcos Vinícius. Salve, Marcos! Eles são do Prodigy Studios. E hoje, então, nós vamos estar comentando a respeito dessa publicação aqui, ó. Bonitona, grande, né? E, ó, totalmente em cores. Essa capa chama atenção por esse preto e amarelo. Muito bacana mesmo. E aqui a gente vê o nascimento de um novo herói. A gente acompanha os primeiros passos desse herói. A trama aqui conta a história, então, de um rapaz, um jovem rapaz, chamado Thomas, né? E ele era cego. Mas, então, ele passa por um tratamento, digamos assim, né? Experimental que envolve DNA de gatos, de felinos, né? E o resultado disso tudo é que ele volta a enxergar, Mas ele também acaba ganhando algumas habilidades extras. Pois todos os seus sentidos são ampliados. Ele ganha uma força extra. E ele também, então, passa a experimentar novas sensações, né? Isso faz com que, então... Olha aí, ó, tá ali o gatinho aqui na página aqui embaixo, ó. Isso faz com que, então, ele resolva usar suas novas habilidades para o bem, né? Para combater o que há de errado na sociedade. E ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo com ele, ele servindo, então, quase que de cobaia desse novo tratamento, Um grupo, uma gangue de arruaceiros está incomodando a cidade. E esse grupo chama Los Ratos. Então, nada mais apropriado que um gatuno para combater essa galerinha do mal, não é verdade? E uma coisa muito legal que eu falei para vocês é que nós estamos acompanhando realmente o início do personagem. E aqui, então, ele improvisa um uniforme, né? Então, ele sai, nos primeiros momentos, com uma roupa improvisada. Olha aqui, ou já se jogando de um prédio, ou já se arriscando bastante para combater, então, essa gangue de arruaceiros que estava perturbando a cidade. Só que, com o passado do tempo, ele fala para o avô, então, dessas novas habilidades dele. E o avô, ao invés de condená-lo, pelo contrário, incentiva ele e o ajuda a criar, então, um uniforme específico para essa nova empreitada de batalha ao crime, né? Batalha contra o crime, melhor dizendo. Então, é uma história muito legal, cheia de ação, onde a gente, então, acaba conhecendo um super-herói nacional novo. Os seus primeiros passos. Então, fica aqui a recomendação para que vocês busquem adquirir esse material aqui, porque é bem legal, é grossinho, tem 100 páginas, tá, gente? Falando nisso, então, né? Essa publicação, ela tem a edição e o roteiro dos autores, né? Que é o Rogério Zicati e o Marcos Vinícius. A arte, a cor e as letras ficaram a cargo do Marcos Vinícius. A capa é do Rogério e do Marcos também, os autores. E o selo editorial, então, Prod Studios, né? Tá aqui, ó, o selinho editorial dos rapazes, né? Eles são, tanto o Rogério quanto o Marcos, eles são bastante atuantes lá no Instagram do projeto, né? Que basta vocês procurarem mesmo, então, por Prodigi Underline Comics. Lá no Instagram, Prodigi Underline Comics. Eles são bem atuantes, toda hora eles estão colocando stories no ar, eles estão sempre falando com o pessoal. Eles não são muito de se enturmar com os outros quadrinistas, né? Mas são gente boa, estão sempre trabalhando seriamente. Lá eles mostram personagens novos, Então, convido vocês a entrarem em contato com os rapazes da Prodigi Studios, né? Então, olha só, mas eles também têm um site. É www.prodigiestudios.com.br No Instagram, já falei pra vocês, é Prodigi Underline Comics. E eles também têm um canal aqui no YouTube, que é Prodigi Studios, tudo junto. Beleza, pessoal? Então, fica aqui a recomendação dessa vez, para que vocês, então, busquem esse material, porque, ó, nota 10, valeu? E agora, então, vamos ver o que está nos trazendo o nosso amigo Adalberto Bernardino, com o seu quadro Super Leitor BR. Confere aí! Olá, fã do Super Herói Brasileiro, Super Herói BR. Eu sou Adalberto Bernardino, estamos aqui com mais um episódio do Super Leitor BR. E o assunto hoje, pessoal, é crânio. Crânio, personagem do meu amigo Francinildo Senna, que está sendo lançado uma edição especial, né? Crânio, esse especial aqui, bonitão, capa colorida, em formato de fanzine, com duas aventuras inéditas. O Francinildo, ele já vem publicando, e já está no número 7, o Senartizine, que reproduz, né, que republica aventuras do Crânio e de outros personagens aí do Senarte, né, que é esse grupo do qual o Francinildo participa. Mas, nessa data, eu recebi, então, essa bela aventura, ela traz aqui algumas ilustrações, ela é desenhada pelo, tem argumento do Alciban, a Maria é desenhada pelo Antonieto Pereira, com letras aí do Lula Borges. E a primeira aventura, é uma aventura muito legal, que traz o encontro desses três personagens, então, que são, respectivamente, o Lagarto Negro, né, do amigo Gabriel Rocha, o Curcel Negro, do Alciban Gameleira, e o Crânio, né, do Francinildo Senna. Essa aventura, ela se passa aí nas ruas do Rio de Janeiro, onde esses três heróis vão entrar numa trama para salvar um bebê, tanto que o título da aventura, né, é bem sugestivo, que é exatamente Três Heróis e Um Bebê. Tem mais uma aventura do Crânio, inédita, importante utilizar isso aqui, que é Uivos nas Sombras, história do Rodrigo Fernandes, com desenhos do Antonieto Pereira, onde ele também, ele se envolve aqui com um, contra um lobisomem. O que eu gosto de chamar a atenção? O Crânio é um personagem muito criativo, ele é um alienígena, que foi deposto, né, expulso do seu planeta pelo irmão, que é um usurpador do trono, no processo, ele perdeu a memória, né, e veio parar na floresta amazônica. E ele não consegue verbalizar, né, ele tem uma, todo um senso de justiça, ele não gosta de ver nada, nenhuma injustiça, nada errado, mas, infelizmente, ele vive sendo perseguido, né, seja por outros bandidos, seja por forças do exército, e poucos o reconhecem como um super-herói, apenas o núcleo, realmente, dos super-heróis, dos parceiros dele, que acabam reconhecendo. E é um trabalho muito bacana, que vem sendo desenvolvido há anos, pelo Francine Newton, uma pessoa que tem um vigor, né, que acredita no super-herói nacional, acredita no super-herói brasileiro, que, inclusive, chegou ao número 100 no seu fanzine, hoje eletrônico, Heróis Brazuca, isso não é pra qualquer um, né, trazendo aí uma diversidade muito grande de super-heróis. Então, é super-importante, e eu quis trazer aqui nesse episódio do nosso super-herói do PR, né, esse personagem pra convidar você que não conhece a conhecer, e, obviamente, a você que conhece pra divulgar, pra dar a sua opinião, pra falar o que você acha do crânio, pra trazer um vídeo aqui de uma aventura do crânio que você leu, que você gostou, ou não gostou, enfim, venha pra criticar aqui, tá bom? Espero você na próxima, um grande abraço desse leitor que ama quadrinhos nacionais, quadrinhos brasileiros de super-heróis. até a próxima. Boa, Alberto, muito obrigado, então, pela tua participação de hoje, a gente se vê no próximo programa. E, já que estamos falando em programa e em quadros, vamos agora nos manter a par do que está acontecendo no nosso cenário nacional de super-heróis, com o nosso amigo Big Mal e o seu antenado. Vai aí, Big! É isso aí, Lorde Lobo, estamos aqui para deixar as pessoas antenadas nas últimas notícias do que está acontecendo no universo de super-heróis brasileiros. Então, vamos lá! Já está disponível a revista eletrônica digital Múltiplo Número 64 do nosso grande André Carim. Nesta edição maravilhosa, temos capa da maravilhosa May Santos, a madrinha dos quadrinhos nacionais. E temos super-heróis como Agente Laranja, Protetores, Homem Escudo, Resistente e ainda a Rede da Carne do Aberton Ferreira. Então, você não pode perder, hein? Enquanto isso, no circuito catarinense de quadrinhos, nós temos o Projeto Croma. Se você está aí perto do aeroporto de Florianópolis nos dias 18, 19 e 20, você pode aí conferir heróis como a Superangulana e o Dragão Negro. Lembrando que este é um projeto feito em conjunto com artistas e autores brasileiros, angolanos e portugueses. Já começaram as inscrições para o Beco dos Artistas, chamado de Arts Alley, que é feita na NIT Geek XP, que será um espaço para que quadrinistas, ilustradores, apresentem seus trabalhos, conversem com seu público, interajam e possam vender prints, sketchbooks, HQs, artes originais, entre outros materiais. Nesta edição, o Beco será composto por 10 mesas, que vão funcionar em uma ilha durante 3 dias do evento. O funcionamento do espaço será unicamente nos horários das 10 da manhã às 19 horas, no período global do evento, nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio de 2022. Este evento será no Teatro Popular Oscar Niemeyer, então não perca, vai se inscrever no Artes Alley, hein? o Beco dos Artistas. E para terminar, não poderia deixar de falar deste álbum de figuras sensacional, esse super álbum, o Grandes Heróis BR. Você é artista que tem aí o seu super herói que já foi publicado tanto faz em uma revista física como digital, você pode ir, você pode entrar em contato com o Grandes Heróis BR e fazer parte deste álbum histórico. Não deixe para depois, tem pouquíssimos espaços, hein? Então se eu fosse você, não perdia não, hein? vai lá agora o álbum de figuras dos super heróis Grandes Heróis BR. E aí, por enquanto é só, pessoal, agradeço a vocês novamente esta audiência e grande um abraço no coração a todos vocês que curtem, como eu, os super heróis brasileiros. E é com você, Lardy Lobo. Fui! Então tá, Big, muito obrigado pelas novidades, a gente se vê também no próximo programa. Não esquecendo, gente, o que temos é que participar de todas essas novidades que andam surgindo a respeito dos super heróis nacionais. Fiquem ligados, tá? E eu queria lembrar que se você aí tem uma revista em quadrinhos do teu próprio super herói quer ver resenhado aqui no canal Grandes Heróis BR, é só mandar um exemplar pra mim. Rua Veterano Esporte Clube Rio Grande número 56 Parque Coelho Rio Grande RS CEP 96-202-320 Assim que a revista chegar aqui estarei lendo e depois comentando aqui no canal. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando agora então pro final, né? Mais uma vez quero pedir que se vocês não são inscritos aqui no canal, por favor, nos ajudem, se inscrevam. Vamos fazer com que o canal cresça, afinal de contas é um canal que trata única e exclusivamente do super herói brasileiro. Precisamos da força de vocês. Já são inscritos? Chamam o amigo, chamam a amiga, vamos fazer a comunidade crescer, beleza? Vamos com produção de Lorde Lobo, apresentação de Lorde Lobo, Adalberto Bernardino e Big Mal e edição de vídeo de Big Mal. Nós vamos ficando por aqui contando com a presença de vocês nos nossos próximos encontros. Lembrando que todo domingo às 18h30 temos um programa novo aqui no canal, depois toda segunda-feira às 21h30 temos o quadro Papo Heróico, onde eu entrevisto um autor, criador de super herói brasileiro e na última quinta-feira do mês precisamos retomar o quadro Balonando, que é a nossa mesa redonda, onde estamos então mensalmente debatendo sobre algum assunto relevante do nosso cenário cultural, beleza? Então, agora sim, me despeço, valeu, até a próxima! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri